Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Kai. Esse vídeo de hoje vai ser também uma ficção em debate, no caso, né? E novamente sobre um artigo que eu fiz para a sessão do anime especial no blog do Anime 21, de domingo, né? E o anime em questão de hoje que eu vou debater um pouco é o Jinzi. Na verdade, é um filme. Então, o que eu gostaria de passar primeiramente é dar algumas impressões do anime, né? Passar um pouquinho do anime para vocês terem uma ideia de que é o anime, que aí eu debato um pouco melhor a ideia. Eu vou jogar aqui o monitor, aí eu passo os trechos do anime, selecionando aqui. Aí vocês podem ver. Então, o Jinzi, ele é um anime. Vou pegar algumas cenas de ação para vocês terem uma ideia geral. Mas ele é o anime de 1991, né? É do mesmo autor de Akira, só para vocês terem uma ideia. Já estou tomando, Inksstick no chique. Já, certamente, há um trabalho que eu tenho que fazer aqui. Já, obrigado. Ah! 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 É mais ou menos essa a ideia, né? Para vocês terem uma ideia de como é o anime e tal, né? Enfim. Na ideia não dá muito spoiler e também não vou passar muito porque é meio exalto. Mas rodar também os slides para vocês daqui a pouco. A ideia, então, do anime, o que é, né? Bom, eu fiz um artigo, né? Também vou passar ele para vocês aí, melhor. Aí você já tem uma noção, né? O tamanho e tal, essas coisas. Artigo curto também, de sessão de domingo. Que eu busco explorar alguns aspectos da obra, né? Segundo uma leitura de um... Uma leitura possível, né? Que eu fiz. E agora eu vou fazer uma segunda leitura com outro ângulo, né? Que eu gostaria de desenvolver, né? A primeira leitura vocês podem ver aqui no blog depois, né? Eu deixo o link aqui embaixo. Aí a segunda leitura eu coloco ela agora, né? Então, a pegada que eu queria debater é... Rogensy, ele tem uma pegada de... De a máquina, né? De os instrumentos humanos interagindo com a humanidade. Como a gente faz agora? A gente está interagindo com instrumentos como webcam, como computador, como mouse, teclado. O celular, enfim. As ferramentas humanas. O próprio investimento é uma ferramenta humana. Embora não seja uma ferramenta mecânica no sentido de tecnologia agregada, né? Onde ela seja... Tem tecnologia agregada, mas não tecnologia no sentido computacional, eu quero dizer, né? Tem sentido material só. E a pegada de Rogensy é quando a tecnologia se torna suficientemente avançada, como meia, para que ela, de maneira autônoma, consiga interagir com os humanos sem ser programada, meio que pré-programada ou que consiga se desenvolver a partir dessa programação inicial, para que ela faça funções humanas e substitua profissões humanas. A gente está muito acostumado com isso, com outros métodos de técnicas e tecnologias que substituem a mão de obra humana, né? E que, no fundo, tiram empregos, mas também tem uma otimização, em grande parte, de certas tarefas. Hoje a gente trabalha isso num campo muito delicado, que é o campo onde as máquinas cuidariam das pessoas já idosas, né? Assim, vou passar os slides para vocês terem uma ideia do anime, né? Acho que vocês podem ter uma ideia melhor, talvez. Ah, esse slide ficou estranho. Ah, não, quais os slides aqui? Peraí, deixa eu arrumar. Ah, não, tá certo. Ah, não, tô errado. Eles regulou. Pegou o tamanho do monitor inteiro. Mais de um modo ou de outro, a pegada é dessa simbiose, né? Máquina... Máquina humanidade, né? Qual a pegada dessa jogada de Rojindisi? Acho interessantíssimo como as máquinas, elas conseguem substituir plenamente, né? A função dessa profissão. Então, no caso de Rojindisi, a máquina tem até mais eficiência. Só que ela tem um problema. E esse é o defeito que eu gostaria de debater. Ela não é mais o humano, né? A máquina é máquina. A máquina é uma coisa que não tem o toque, né? Não tem a sensibilidade, não tem a empatia. E ela é fria. Mas fora esse lado aí, também é interessante de ver, da frieza da máquina, o quanto uma máquina pode ser adequadamente programada, e essa é a utopia do anime, se tornar até equivalente à humanidade, né? Equivalente a um humano que trate de um idoso, a um humano que cuide, né? Que faça a manutenção com uma função que substitua, né? A função substitutiva de um profissional, no caso de... De uma profissão, no caso de enfermagem, né? E ele monitora, enfim, faz várias coisas. Rojindisi tem, além dessa pegada de mixigenação, né? Do quanto uma máquina pode substituir, o quanto uma máquina pode evoluir, né? E como um ser humano mesmo, ela nascer e progredir, a máquina ser criada e se desenvolver, né? E o quanto ela se desenvolveria, bem, é uma pegada de... Extrapola um pouco, Rojindisi ele brinca um pouco com... Com as possibilidades, mas seria muito interessante se a máquina tivesse uma personalidade humana, né? Se ela conseguisse captar, assim como em Gustin The Shell, ou em outros animes, ser humanizada, no sentido de ou ela criar uma própria personalidade, ou ela conseguir reproduzir, né? Emular uma personalidade de um ser humano já morto. O que é uma outra possibilidade de leitura também, que é muito interessante, ou você pensar que você pode transferir personalidades de pessoas que já morreram para mecanismos mecânicos, né? Ou, no caso, robôs, androides, ou mesmo ser um ciborgue, que seria uma junção do biológico com o mecânico, né? Do biológico com as engrenagens e com as... Enfim, com a coisa não orgânica, né? Não biológica. Vocês podem ver que o anime não tem lá um grande orçamento também, e a pegada dele é mais desenvolver a ideia mesmo, desenvolver de uma maneira muito interessante, muito bonita até, a mensagem que ele transmite, né? No artigo, eu desenvolvi uma leitura diferente, né? Do que eu estou fazendo agora. Mas é bom para fazer um contraste, né? Essa leitura que eu estou desenvolvendo agora é mais do quanto a tecnologia pode, de fato, substituir funções humanas. E aí você pode imaginar também, é uma coisa que eu não debati muito no artigo, o quanto a tecnologia vai para várias áreas, né? Ela não só fica presa ou... Deixa eu ajustar a web, cara. Ela não fica limitada, né? A... Tipo, por exemplo, se você tem uma tecnologia específica para o romano da medicina, ela não se limita ao romano da medicina, ela extrapola, ela pode ser reutilizada e reaplicada em vários outros campos. No caso do anime, sem querer dar um spoiler muito grande, mas dando um pequeno spoiler, a tecnologia que eles usam para cuidar dos idosos é uma tecnologia militar que está testando nos idosos as suas possibilidades de aplicação para ver a tona de ela aguenta, para ver a tona de ela vai, né? Então, essa tecnologia, de fato, se torna útil, né? Nesse sentido de ser autônoma, né? Autonomia no cuidado para uma autonomia no sentido de mecanismos de agressão e de defesa, né? Que é militar. Eles buscam um tanque de guerra inteligente, no caso. E é muito interessante, interessante demais, mas o quanto é versátil mesmo a aplicação da tecnologia, né? Esse anime, ele nos mostra, a gente sabe como é que é isso, a gente sabe que o celular era um smartphone, no caso, que era do celular, agora tem um poder de agregar funções absurdas. E imagina uma tecnologia que é feita para matar, no caso, ou feita para fins de destruição, ou fins de domínio, fins de conquista, ser utilizada para fins de manutenção, de tratamento e de humanização. se ela tiver o aparato a mais, que seria a sua personalidade, né? Se ela não tiver personalidade, ela só vai ser uma relação mais pragmática. Aí, imagine o futuro da humanidade, né? O Rogensky, ele é de 91, ele já está prevendo a interação com as máquinas e as de uma maneira extremamente avançada, que a gente não alcançou ainda, né? pelo menos no recorte que ele faz. Que a gente não alcançou a nossa tecnologia e a nossa interação. A gente tem muita dificuldade em ter robôs ou mecanismos que, de fato, tenham uma interação fluida, na realidade, né? A gente tem quase carros autônomos e outras coisas que estão se desenvolvendo, mas ainda não tem uma interação orgânica, digamos, não no sentido de vida, mas no sentido de fluir mesmo, com bom fluxo entre robôs e pessoas. É uma interação ainda quebrada, né? É uma interação... Não é fluida, né? Não é que nem você ter um cachorro ou interagir com animais, ou coisa assim, né? Robôs ainda não conseguem entrar na mesma sincronia que alguém que é sensível, né? Que é sensitível. Esse é um dos ângulos de debate que eu gostaria de debater. De que eu já estou debatendo. Que Hojin Zee elabora. Ele põe exatamente a cruzar da linha, né? Ou quando robôs conseguem ter, de fato, sensibilidade, mesmo não sendo orgânicos, né? Mesmo não sendo seres vivos sensíveis. Eles têm sensibilidade do seu próprio modo e aplicam essa sensibilidade de um modo diferente, no caso. E é isso. A ideia geral do anime tem um outro lado que eu li também no artigo, que eu acho que complementa isso. É essa ideia do quanto a tecnologia desenvolve-se e pode virar uma individualidade ou algo palpável e que execute funções delicadas e sutis que não... inicialmente ainda não conseguem executar. elas fazem as funções mais brutas, mais... sei lá... rudimentares, né? Nas relações humanas. No caso, estou falando dos robôs, das máquinas. Mas é possível que eles também consigam ter a sutileza e isso desenvolve-se em vários outros animes, né? A gente sabe que anime tem essa pegada de dar alma, dar humanidade para máquinas, em geral. Vários outros plots desenvolvem isso. Não só Gaston D'Shell, Comergo Pro, Rocks, entre inúmeros outros animes. E Hojin Zee desenvolve-se de maneira muito peculiar porque é uma maneira um tanto quanto... É mais verossímil, eu diria, até, do que muitos desses animes porque é uma coisa bem recortada, bem pragmática mesmo. É só um nicho social que precisa, no caso, saúde, bem-estar, né? E jogado no campo da manutenção da vida e do cuidado de idosos. Um robô de auxílio e de substituição de funções de enfermagem e de manutenção e monitoramento dos idosos, né? Ele faz todo o processo. E o quanto esse robô consegue evoluir para fazer esse processo de maneira mais calorosa, né? De maneira mais... Mais próximo daquele do criador, né? Eles se tornaram mais próximos do criador, que seriam os cientistas, né? E é isso. A mensagem é essa, em geral. É um filme extremamente interessante, eu recomendo que assistam quem não assistiu ainda. É muito engraçado e divertido também, além de ser interessante e emocionante. E dá uma olhada na review que eu fiz lá no resenha que eu fiz. Vê lá se aquele ponto de vista coaduna com a sua sensibilidade também, porque ele trata apesadamente com aquele ponto de vista. E é isso. Eu vou cortar o vídeo que já deu 12 minutos. O anime é um pouco mais longo do que um OVA de 10 minutos, ele tem uma hora e pouco. Então, um vídeo um pouco mais longo, se eu moro em um pouco mais longo, faz sentido. Mas obrigado por me virem, pessoal, e desculpa por todos os pequenos problemas. Eu gosto de fazer as coisas no orgânico, no ao vivo mesmo, com problema e tudo, porque, sem querer brincar, me brincando um pouco com o nome do canal, o de roteiro da vida, digamos. Roteiro da vida não tem controle. Roteiro da vida é orgânico, você faz as coisas no improviso. A primeira versão é a versão real, e a segunda versão também é a versão real. Vocês podem escolher qual é a melhor qualidade delas e postar no vídeo no Facebook, no Facebook, no YouTube. Mas, as coisas vão ter acontecido, mesmo que elas não tenham sido registradas. A primeira versão que não foi posta no YouTube existiu. No caso, essa é a primeira versão, e ela é uma bagunça, e ela tenta expressar as coisas do jeito dela, e ela tem essa identidade. E eu prezo muito a identidade do momento. E o roteiro da vida não tem como você apagar as coisas, não tem como você voltar atrás e fazer de novo. E isso é divertido, e é o modo de expressão também válido, e muita gente vai repudiar, mas é isso que eu estou fazendo aqui em todos os meus vídeos. A primeira versão sempre é a versão mais ruim, mas a primeira versão é a versão que eu passo. Então, eu estou sendo mais fidedigno e fiel a mim mesmo e a essa mensagem. E 14 minutos de vídeo, desculpa por falar demais. E até o próximo vídeo, pessoal, a gente debate mais essas coisas posteriormente. Até mais. E aí, eu vou fazer isso.